O jornalista Jean Lemos, do site Rondônia Atual, sofreu um grave acidente de trânsito, ficando com ferimentos que obrigaram a equipe médica do Hospital Municipal desde Paraná a transferi-lo imediatamente para o Hospital Regional de Cacoal. Ele teve fratura na perna, cortes na testa, outro corte profundo no antebraço e apresentava um sangramento no rosto. Fomos acionados, mais uma vez, pela central de operações para atender a ocorrência de acidente de trânsito com o vítima. Chegamos aqui e constatamos que tratava de um pedestre que estava atravessando a rua e no momento em que uma motocicleta veio a colidir com ele. Ambos ficaram feridos, o bombeiro chegou até o local para prestar o socorro e eles foram encaminhados ao Hospital Municipal. Conforme informações, o jornalista estava acompanhando a mãe em um automóvel da família e fez uma parada na T1 com a Maringá, em frente à Igreja São José, segundo o distrito de Jiparaná. Quando foi atravessar a rua a pé, foi atingido fortemente por um motoboy que estava em alta velocidade. Testemunhas afirmaram que o motoqueiro pulou o quebra-molas antes da colisão. Com o impacto, o motociclista foi parar dentro de um motel que fica nas proximidades, a pelo menos 50 metros do local do fato. Ele ainda teve diversos ferimentos pelo corpo.